É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Moradores do Distrito Urbano de Bela Vista, em Luanda, lançam grito de socorro por causa de alegadas ameaças de militares que prometem destruir as suas casas. Ministério da Saúde garante que houve transparência na seleção dos candidatos apurados no concurso público. Angola prepara mais de 500 militares para apoiar a operação de manutenção de paz em áreas dominadas pelo M23 na RDC. Da atualidade internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica lança alerta sobre o desaparecimento de mais de duas toneladas de urânio na Líbia. Do desporto, Petro de Luanda joga a cartada decisiva este sábado diante do JS Kaby Lee da Argélia. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 16 de março de 2023. Garanta técnica ao José Chiputo. A edição e a apresentação é de Edna Firmino e Simão João. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girasol FM. São 12 horas e um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. As constantes ameaças de demolição de casas supostamente feitas por militares e polícias estão a preocupar os moradores do bairro da Santa Paciência, Zango 5, no distrito urbano da Bela Vista, aqui em Luanda. Mais dados com o Paulo Mateus. As ameaças surgem numa altura em que as mais de 30 famílias estão ao relento depois de destruírem as suas casas. Com a ordem da porta, a ex-coordenadora do Colibengo, que é a dona Humberta, mas o São General, o Capita, eles sempre tinham o exército de lidar do aeroporto para virem aqui destruir os bairros, as duas minhas casas da população e para eles se apoderarem das terras. E vai essa chuva desde que nos partiram, não nos viram nenhuma solução se vamos ficar sempre aqui ou vamos dar um lugar para não ficar, não conseguimos fazer nada, nenhuma resposta não vamos dar, mas sempre só vem ameaças. Várias vezes nós já recorremos à administração, desde 2016 a própria administração está a ver esta situação de demolição. Nós aqui não temos água, não temos energia, nós não somos invasores, o invasor é aquele que quer nos tirar a terra, então é preciso dialogar, senhor administrador. Nós queremos conversar contigo, não foge a população. Quando cai chuva, apenas todas as casas aqui mesmo do Rodório, quando cai chuva, as pessoas não conseguem dormir, ficamos todas de pé até amanhecer. Eles ameaçaram que podiam vir e dar barrotas, chapas e nunca fizeram isso. Venham com as próprias armas para ameaçar a população. Ontem não consegui sair para ir trabalhar por causa deles. Até a casa de uma jovem deficiente não foi poupada. Neste momento ela tem dois filhos. Os moradores pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução do problema. Olha, são mães de dois filhos. A minha casa foi destruída. Não sei se é estado, se é privado, não sei. Só sei que a minha casa mesmo partiu no mês de abril. Só assustei que um dos militares tomou bater a porta. Saí fora pela sala, eles me disseram, estás bem menina? Eu disse, obrigada. Estás com quem? Eu disse, não, estou sozinha. E a mamãe, eu disse, não mamãe. Foi na reunião da comissão, tá fixe. Olha, nós vamos aqui partir as casas, tá bom? Eu não acreditei, eu estava em confusa. Como assim? E esses é que ali um dos militares entrando lá dentro. Me empurraram para fora do quintal. Primeira coisa que eu vou pedir é uma cadeira de roda, primeiro. É uma cadeira de roda mesmo, porque eu não estou mesmo conseguindo. Só mesmo assim com as feridas que eu tenho. E outra coisa é, pelo menos, pedir apoio de pelo menos mil blocos. Que na qual o meu terreno tem risco lá no Maimae. O administrador prometeu que vai meter escola aqui, a água e a energia. Mas se o bairro não está seguro, como é que nós vamos ter confiança que vão por essas coisas no nosso bairro? É complicado. A secretária comunitária da Comissão de Moradores, Peraltina Severino, garantiu que a situação perdeu o controlo e que tudo tem efeito perante as administrações para a resolução do problema. É uma situação que até aqui ainda não temos solução. Quanto às demolições desse ano, que acontecem só às zero horas, ou seja, na calada da noite, no momento em que o município está a dormir, não temos nenhuma informação. Já recorremos, tanto até que o administrador do distrito esteve cá, a semana antepassada, deu-nos uma orientação. E essa orientação é isso que estamos a fazer, praticamente para fazer o novo levantamento dos nossos munícipes. E a comissão fez o seu trabalho. Acredito, até amanhã vamos fazer chegar. E a administração distrital de Bela Vista, localizada na centralidade de Zango 8000, prometeu pronunciar-se nos próximos dias, por alegadamente não dominar o problema. Repórter Paulo Mateus, as constantes ameaças de demolições de casas supostamente feitas por militares e polícias, está a preocupar os moradores do bairro Santa Paciência, no Zango 5. Seguimos, os candidatos não apurados no concurso público da saúde discordam dos resultados definitivos divulgados pelo Ministério da Saúde, que garante ter seguido com rigor o processo de seleção. Mais dados com a Manuela Costa. Este é o grito de socorro dos candidatos não admitidos no concurso público de ingresso do Ministério da Saúde. Com cartazes de várias frases, eles saíram às ruas em tom de descontentamento pelos resultados divulgados. Desde a véspera da inscrição, passamos por N dificuldade e fomos fazendo prova com dificuldade que até em algumas escolas houve falta de enunciados, que muitos foram obrigados a fazerem numa segunda chamada, que a partir daí começamos a notar uma anomalia nesse concurso. Pessoal de 10 valores estão a entrar. Ou quando recebiam ontem a notícia que eu tive 13.6, sinceramente eu chorei muito. Revoltados, os candidatos não apurados recusam um novo concurso e pedem uma reavaliação das notas para demissão. Não queremos novo concurso público. Não aceitaremos. Não nos curveremos. Não estamos preparados a nos redimir contra a justiça. Nós somos os jovens que lutamos por essa Angola. Nós somos os jovens que queremos construir essa Angola. Não nos dão oportunidade para tal. Em resposta à manifestação dos candidatos não admitidos, o Ministério da Saúde explica que para a aprovação houve um critério seguido à risca, onde os candidatos com as notas mais altas foram e selecionados. Um processo que alegam ser do conhecimento dos concorrentes que participaram do concurso. Para médicos, por exemplo, de acordo com o Diretor Nacional dos Recursos Humanos, Batista Monteiro, a nota máxima para aprovação exigida na província de Luanda era de 16 valores e para técnicos de enfermagem, 20 valores. Ao passo que em outras províncias do país, os critérios eram diferenciados. Podemos ter um portador deficiente que teve 10, ser admitido numa determinada carreira, categoria, profissão ou especialidade, e termos acima um candidato com 12 não ser admitido. Por quê? Porque a lei demanda que esses profissionais com deficiência, desde que tiram nota 10 e reúnam outros requisitos, eles têm uma reserva de 4%. Portanto, quando tiveram que analisar, devem verificar sempre esse detalhe. De acordo ainda com Batista Monteiro, no concurso de apenas 6.098 vagas, um total de 77 mil candidatos tiveram nota positiva. Devemos também aqui repudiar um conjunto de informações e postagens em que apresentam resultados que no nosso entender são falsos, não correspondem àquilo que de facto consta no portal. O nosso portal é público, cada cidadão pode aceder e consultar os resultados. Todavia, nós repudiamos essa partilha, esse conjunto de informações que de facto está a criar alguma embaraz, alguma desinformação a nível das redes sociais. Situação dos candidatos não apurados no concurso público de ingresso ao Ministério da Saúde. Os falsos enfermeiros que exercem atividades na província da Huila têm os dias contados. A garantia é do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Louvoalo, que se mostra preocupado com a situação. Mais dados com o correspondente da giração na Huila, Joaquim Correia. A Ordem dos Enfermeiros de Angola está a trabalhar para identificar os falsos profissionais da classe que funcionam nas unidades sanitárias do país. Segundo o presidente da Ordem, Paulo Louvoalo, a grande preocupação prende-se com as unidades sanitárias privadas, onde muitos profissionais exercem a atividade sem a formação requerida e de forma ilegal. Paulo Louvoalo diz que o trabalho está a ser efetuado em colaboração com o SIC, no sentido de se detetar os falsos enfermeiros. Nós estamos a reduzir consideravelmente o número de profissionais falsos a nível das unidades sanitárias, sobretudo nas unidades privadas. Para o presidente da Ordem dos Enfermeiros, outra preocupação prende-se com os baixos salários que os profissionais da classe oferem. Ainda não temos os salários que o profissional de enfermagem deve receber. O sindicato está a trabalhar com o governo, está a trabalhar com o Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho, e acreditamos que vai se resolver, mas, por enquanto, ainda não está resolvido. De acordo com Paulo Louvoalo, a Ordem dos Enfermeiros tem credenciados, em todo o país, 83 mil profissionais. Até o momento, a Ordem está a controlar os 83 mil profissionais credenciados, dos quais 46 mil estão a trabalhar na função pública. Mas, quer dizer, esses 83 mil nem todos estão a trabalhar. Só temos o controle dos 46 mil que estão na função pública. Quanto estão na função privada, não sabemos. Presidente da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Louvoalo. Lubango, Giraçalafiam, Joaquim Correia. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República, Sinteja, e o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Soja, acusam o Conselho Superior da Magistratura Judicial de alegadamente rejeitar a comunicação da greve prevista para o dia 20 deste mês. A classe reivindica por melhores condições de trabalho, promoções na carreira, bem como aprovação do Estatuto Remuneratório que constituem os propósitos da referida greve, que se deve prolongar até o dia 14 de abril. De acordo com Brito Teixeira, Secretário-Geral dos Técnicos de Justiça, na terça-feira foi remetido um comunicado escrito ao Conselho Superior da Magistratura Judicial sobre a segunda fase da greve, mas este foi rejeitado pelo órgão. O Soja começou as suas diligências administrativas no sentido de informar as instituições da sua finalidade no dia 20. Acontece que, chegado ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, deparamos com uma rejeição na recepção do nosso comunicado de greve no dia 20. Não sei porquê que o Conselho Superior da Magistratura Judicial toma esta posição. O Soja nada tem a ver com o que está a acontecer com o Conselho Superior da Magistratura ou mesmo na pessoa do Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Acontece que o problema que o Soja vem reivindicando é desde 2021 e não podem culpabilizar o Soja do que está a acontecer com o Conselho Superior da Magistratura. Apelamos que o Conselho Superior da Magistratura receba a documentação para tomar conhecimento e não depois chegar à comunicação social dizer que tomou conhecimento pela redes sociais. Nós fizemos diligências junto ao Conselho e o Conselho rejeitou a nossa documentação. Já fizemos chegar às outras entidades e aguardamos que o Conselho receba a nossa documentação. Aqui, Brito Teixeira, secretário-geral do Soja, recorde-se que, em novembro de 2022, os oficiais de Justiça de Angola e técnicos e administrativos da PGR paralisaram os serviços numa primeira fase da greve que foi levantada com a promessa do retorno de 60 dias. Vale salientar que os dois sindicatos reafirmaram recentemente que os técnicos do setor bem como os oficiais de Justiça vão avançar para a segunda fase da greve com uma paralisação dos serviços mínimos. E o Conselho Superior da Magistratura Judicial considerou esta quarta-feira ilegais as buscas efetuadas pela Procuradoria-Geral da República nas redes sociais, ou melhor, nas sedes do Tribunal Supremo. Segundo o seu porta-voz, Correia Bartolomeu, as apreensões realizadas no Tribunal Supremo, ordenadas pelo Ministério Público, não observam os formalismos legais. E no âmbito das competências do Ministério Público, estabelece que, se algum magistrado, seja do Ministério Público ou Judicial, praticar um ato suscetível de responsabilidade disciplinar ou criminal ou receba um ato de notícia, deve informar previamente o Conselho ou do Ministério Público ou da Magistratura Judicial, conforme o caso, tratando-se de juiz ou procurador, para o efeito de desencadear esse procedimento, seja disciplinar, seja criminal. Ora, ao não se observar este formalismo, o Ministério Público, ao atuar nos termos que o fez, pareceu-nos aqui que extrapolou o âmbito das suas competências, por um lado, mas também violou flagrantemente a lei que eles próprios dominam, neste sentido. Daí a preocupação do Conselho de apreciar o formalismo e, no final, sairá uma resolução. Ouvíamos o porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu. Importa ainda referir que a PGR deu início, nos dias 10 e 13 deste mês, a diligências de buscas e apreensões nas sedes do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os principais problemas que afetam a vida social das mulheres em cabina foram analisados em jornada científica. A iniciativa é do Instituto Superior de Ciências de Educação que pretende incentivar as mulheres a praticarem ou a participarem de forma ativa no desenvolvimento da província. Mais dados com o correspondente João Chico em cabina. O objetivo da jornada prende-se com um processo que estimula a mulher a participar no desenvolvimento da província. As participantes louvam a iniciativa do Ixete Cabinda e prometem colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos. A situação da mulher hoje, a nível da província, de acordo com aquilo que eu tenho constatado, se formos a ver, no meu ponto de vista, hoje as mulheres não têm um empenho profissional de uma forma dedicada. A mulher tem de conhecer, tem de saber ser, saber estar e saber fazer. Ter mulher, primeiramente, é algo maravilhoso. Todos bem sabemos disso. Uma das coisas que eu presto atenção é sobre a mulher no setor profissional. É que devemos ser mais práticas, devemos ser mais tutas, devemos ser mais civilizadas. A palestrante Susana Abreu disse que a mulher deve desempenhar o seu verdadeiro papel na sociedade, porque ela carrega várias competências e habilidades. A mulher decide trabalhar fora de casa, saindo da sua zona tradicional, e ela parte para desempenhar outros papéis fora da casa. E é esta situação que traz então esta problemática toda da discriminação das mulheres no mundo profissional, com os desafios, das oportunidades, porque para os homens isto não se coloca. A Albertina Simão, coordenadora das Jornadas Científicas, acredita que, depois deste encontro, muitas mulheres terão uma outra capacidade de interpretar a sociedade. O principal objetivo é trazer vozes femininas no sentido de mobilizar outras mulheres para a questão da profissionalização. Nós sentimos ainda, embora temos avançado, temos dado um bom passo, sentimos ainda que existam algumas mulheres com algum tabu, e a nossa forma mais próxima de conseguirem o exercício é trazer depoimento de mulheres. O presidente do Ixad Cabinda, Domingos Ndel, fez saber que as mulheres ao nível da província reúnem muitas qualidades. O que tem faltado é um direcionamento profissional. As mulheres que nós temos têm a formação diferenciada e têm revelado conhecimento e competências científicas nas atividades em que são chamadas. Ouvíamos o presidente do Ixad Cabinda, Domingos Ndel, que promove jornada científica para incentivar as mulheres a participarem no desenvolvimento da província. Mulheres de diversas áreas da sociedade estão a participar de um workshop subordinado ao tema O papel das mulheres e as tecnologias de informação em Angola. O evento é promovido pelo Grupo de Mulheres Parlamentares e acontece neste momento na Casa das Leis. Na ocasião, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Américo, Kuanunoka, realçou a importância do empoderamento das mulheres no mundo das novas tecnologias. O setor das tecnologias é estratégico para uma recuperação transformadora, para o que contribui para fortalecer a liderança e o empoderamento social e econômico das mulheres e raparigas, tornando-as resilientes aos resquícios do patriarcado. A globalização trouxe novos desafios, novas lutas, cuja discussão é premente sobre a pena de produzir novas formas de subjugação da mulher numa dimensão crucial da evolução digital. É sobre a inovação e mudanças tecnológicas e a educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e raparigas que a modernidade nos convoca a unir-se cada vez mais à nova humanidade partilhada. Primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Cunonoka, no workshop estão em destaque temas como a igualdade de gênero, conquistas e perspectivas das mulheres na tecnologia. Sobre este assunto, teremos mais desenvolvimento no Gira-Sol Jornal com a Celestina Zola, que acompanha o evento. A segurança social é entendida como a proteção social obrigatória e é uma realidade assumida coletivamente pelo Estado e o empregador. Alguns cidadãos conhecem bem os benefícios da segurança social, dos descontos que sofrem e como esses descontos são feitos. Definindo taxativamente, não, mas tem benefícios para a prova de vida e é uma garantia futura. Esse desconto é feito mensalmente por meio de uma dedução do salário. Já fui lá uma vez para poder consultar se os descontos que eu tenho sofrido encostam lá. De fato, tem, encosta. A minha empresa tem feito essas transferências para lá. À medida do tempo que trabalhou a empresa e a segurança social vai lhe remunerar durante o tempo que eles estiverem em casa. E há quem foi descontado todos os meses, mas não viu o dinheiro refletido na sua conta do Instituto Nacional de Segurança Social, como é o caso de Adilson dos Santos. Quasei algumas empresas que simulavam, né, isso eu falo de forma particular, que eu estava inscrito, mas, infelizmente, não estava. Quando troquei da empresa para uma outra, fui saber se eu estou inscrito, quanto talvez tenha acumulado e tudo mais. Aparei-me com uma situação constrangedora. Por quê? Porque quando lá estive, tive a informação que nunca fui inscrito. Nas situações em que o empregador faz os descontos e não efetua o pagamento à segurança social, o diretor do gabinete jurídico contencioso do INSS, Wilson Santos, explica as sanções que se aplicam a estas empresas. Nós devemos apelar as pessoas a terem aqui cultura de fazerem denúncia, porque, na verdade, é com estas informações que também o Estado trabalha, é com estas informações também que o Instituto Nacional de Segurança Social trabalha. A segurança social tem sido atuada, porque tem uma equipa de inspeção, não é, inspetores, que se dedicam exclusivamente a verificar e averiguar esta situação. Desde que se constata que há, de facto, aqui uma situação de invasão contributiva, a lei permite que, primeiro, apliquem-se, podem-se aplicar multas. De salientar que, de acordo com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mais de 3 mil empresas angolanas, entre grandes e pequenos contribuintes, estão em falta com o pagamento obrigatório da segurança social. No âmbito de melhoria e manutenção das vias secundárias e terciárias da capital do país, o Largo das Heroínas está interdita nos dois sentidos, ascendente e descendente, a partir de hoje até amanhã. E esta situação tem causado alguns contragimentos por quem por lá passa. Bernardo Colli, não tomei conhecimento, vinha deixar beber à escola, encontrei de repente a ver a interditação, penso que deveriam comunicar, não consegui deixar me dar a porta da escola. Dadas violentas, bandidos, não me garantem segurança. Tinha que esperar, na estrada, ver se ela entrou para a escola ou não. Suzana Antônio, eu vou no prenda? Não, não sabia. Então, tenho que voltar e papaiar outro táxi. Geralmente tem empregado aqui, no Alvalade, porque essa via nos facilita e direito. Está interdita desde hoje o Largo das Heroínas nos dois sentidos, ascendentes e descendentes e vai terminar amanhã. São 12 horas e 23 minutos. mais de 20 milhões de quanzas é o valor global que será distribuído às sete categorias que compõem o Prêmio Catoca de Jornalismo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em Nuanda pelo diretor dos Recursos Humanos da Sociedade Mineira de Catoca, José Ngoia. O presidente do Corpo de Juro, Teixeira Cândido, disse que as candidaturas para concorrer às respectivas categorias podem ser apresentadas via online ou presencial e vão até o dia 10 de abril. Teixeira Cândido esclareceu que os potenciais concorrentes devem apresentar trabalhos jornalísticos publicados nos mais variados órgãos de comunicação social e garante também que o regulamento do prêmio não aceita conteúdos publicados nas redes sociais como o Facebook. O prêmio Catoca de Jornalismo está aberto para todos os jornalistas angolanos residentes ou não em Angola. E seguimos a Bolsa de Dívida e Valores de Angola realizou nesta quarta-feira em Nuanda a quarta edição do Fórum Bodiva subordinado ao tema Mercado em Crescimento. Durante o Fórum a educadora financeira Neusa Pinto disse que qualquer pessoa pôde investir na Bolsa para tal o conhecimento é fundamental. Nós estamos a falar do Cabo Verde por exemplo que se cria uma inovação porque não tem os benefícios que nós temos em termos de recursos naturais em termos de petróleos e tudo mais e acaba por trazer aqui uma forma muito estratégica de pensar mercado portanto acredito que nós vamos todos aprender muito que vamos poder interagir e abrir aqui para mais conhecimento mais parcerias e entender que hoje o cliente individual o particular também já cria bastante movimento neste mercado que não são só as empresas as grandes empresas O presidente do Conselho Executivo da Budiva explica como o cidadão pode investir na Bolsa de Valores É fácil de tentar entender o que é uma Bolsa é imaginar como se a Bolsa fosse um supermercado ou uma praça O que é um supermercado? Um supermercado é um sítio onde certas marcas vão e colocam seus produtos à venda e onde certas pessoas vão e adquirem esses produtos Portanto a Bolsa é efetivamente na essência um supermercado mas a única diferença é que nós não compramos e vendemos bolachas ou pão nós compramos e vendemos ações obrigações e instrumentos financeiros Já Miguel Monteiro o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Cabo Verde fala da importância de os jornalistas divulgarem mais os assuntos sobre literacia financeira Está a desenvolver-se se os jornalistas não cumprirem com o seu papel naturalmente que esta questão da literacia financeira ou seja esta capacidade de os angolanos poderem perceber as diferenças entre ações obrigações em saber que oportunidades de investimento na realidade têm este é um papel que claramente temos que ter a parceria dos jornalistas neste caso aqui em Angola e por isso nós ficamos felizes também que esta ideia da Bodiva em incentivar os jornalistas nesta matéria é um exemplo de que todos temos a ganhar quando nos unimos em prol do mercado de capitais em Cabo Verde Angola e Moçambique Cabo Verde e Moçambique dois países dos palopes que estão no mercado de capitais aproximadamente 25 anos reforçam a educação financeira como um meio de desenvolver o setor agora política de Angola e do mundo Angola vai enviar por um período de 12 meses entre 450 e 500 homens para a República Democrática do Congo no sentido de assegurar as zonas de acantonamento das forças do M23 segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República Francisco Furtado o contingente das Forças Armadas Angolanas é composto por um batalhão e a respectiva componente técnica militar e logística Francisco Furtado falava durante a discussão na especialidade do relatório para ser conjunto na especialidade e o projeto de resolução ambos aprovados quarta-feira pela Assembleia Nacional o serviço de migração estrangeiros que tomou a normalidade na emissão de passaportes por ter sido já ultrapassada a ruptura de estoque de cédulas do documento oficial a garantia foi dada pelo diretor adjunto do SME comissário Tomé João no final da cerimónia de abertura do ano de instrução e educação patriótica Chegou a hora dos destaques do desporto 12 horas e 28 minutos atualidade esportiva o Petro de Luanda já está a caminho da Argélia para o confronto diante do JS Cabili no último treino em Luanda Alexandre Santos deu um voto de confiança a Hugo Marques considerado pelo treinador o melhor guarda-redes a atuar em Angola Angola sobe no ranking mundial em Jiu-Jitsu Nápoles faz história na Champions League essas e outras notas da atualidade desportiva vai poder acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada 10 tambores com duas toneladas e meia de urânio desaparecem na Líbia um alerta de segurança foi dado disparado melhor pela Agência Internacional de Energia Atómica depois de descobrir o desaparecimento de 10 tambores com 2,5 2,5 toneladas de urânio natural declarados como armazenados em local na Líbia diante do cenário a AIEA chefiada por Rafael Mariano Grossi vão investigar as circunstâncias do sumiço e descobrir a atual localização desses tambores Rafael Mariano Grossi disse ainda que a agência avalia a situação como um risco radiológico que gera preocupações sobre segurança nuclear E o Senado francês com maioria de direita aprovou nesta quinta-feira um texto de compromisso sobre a reforma das pensões em França que ratifica o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos O texto foi aprovado por 193 votos contra 114 no final de uma sessão de 75 minutos segundo a agência francesa A reforma das pensões proposta pelo presidente Emmanuel Macron tem sido contestada por greves e manifestações por toda a França E voltamos à atualidade nacional para seguirmos com o ciclo de homenagem às mulheres no mês dedicado a elas Edna Neste período temos passado depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma mulher cientista Tereza Matoso Manguangua Vitor sou cientista em engenharia química sou ao mesmo tempo mãe de quatro filhos e uma neta não tem sido fácil é um grande desafio para mim como mãe como mulher é um grande desafio estar na ciência principalmente estar em uma área onde é meramente dominado pelos homens engenharia química então tem sido mesmo um grande desafio mas eu tenho aquela fé que as coisas vão mudar porque é caminhando que se faz ciência é caminhando que as coisas mudam poderia dizer modéstia que o meu caso é um testemunho porque durante os meus estudos fui ao mesmo tempo fazer os meus filhos não consigo desassociar a parte pessoal com a parte profissional Deus te fez e porque o mês de março está longe de terminar amanhã teremos mais um depoimento vamos ouvir uma mulher lavadeira e desta forma chegamos ao final deste jornal mas antes vamos recordar os destaques moradores moradores do distrito urbano da Bela Vista em Luanda lançam grito de socorro por causa de alegadas ameaças de militares que prometem destruir as suas casas ministério da saúde garante que houve transparência na seleção dos candidatos apurados no concurso público angola prepara mais de 500 militares para apoiar operação de manutenção de paz em áreas dominadas pelo M23 na República Democrática do Congo pelo Mundo destacamos que a Agência Internacional de Energia Atômica lança alerta sobre o desaparecimento de mais de duas toneladas de urânio na Líbia do desporto Petro de Luanda joga cartada decisiva este sábado diante do JS Cabili da Argélia Jornal da Tarde edição de sexta-feira 16 de março de 2023 teve a garantia técnica de José Chiputo a edição e apresentação foi de Edna Firmino e Simão João a todos boa tarde A GiraSol FM apresentou Jornal da Tarde GiraSol FM O futuro é agora GiraSol FM